Muuu, bovinada burra, olha o que os bancos públicos, sob a batuta do mestre Lula, está fazendo aos micro e pequenos empresários, a neoliberais. E aí, o que vocês dizem disso? 692 bilhões de crédito para os pequenos empreendedores? Ah, eu esqueci, vocês são mega empresários, são aqueles menos de 5% da população brasileira que são mega empresários, que tem jatinhos, que tem helicópteros, que tem jet skis, tem offshores. É, não é para vocês que o Lula está fazendo isso. Vocês fazem até piques para o Bolsonaro, de tanto dinheiro que vocês têm. Esses 692 bilhões não é para você, né, pobre assalariado? Não é para você, né, micro empresário? Nem para você também, dono de franquia, né? Mas vota no Bostonaro. É isso aí. Quanto o Bolsonaro mesmo fez para os microempreendedores, seus idiotas, seus otários? Aquele mesmo BNDES está emprestando dinheiro a rodo para os empreendedores que diziam que tinham muito escândalo e que depois de Bolsonaro gastar mais de 40 milhões em auditoria, chegou-se à conclusão que não havia livro negro do BNDES. Como vocês são otários, falem alguma coisa a respeito disso? Falem, seus pobretões de direita. Mãe, gado burro. Se vocês tiverem o mínimo, o mínimo de vergonha na cara, antes de vocês ficarem falando PIIIP pelas redes sociais dos tiozões, vocês leriam essa reportagem, tá bom? Seus otários. Os bancos deveriam falar Ah, você é empreendedor, você é neoliberal O Banco do Brasil não vai emprestar dinheiro pra vocês, seus otários Vocês que tanto falaram mal do BNDES E que o Lula não defende o pequeno empresário E detalhe, hein, reportagem do Poder 360, hein Mais neoliberal, impossível, seus otários Leiam mais